Olá pessoal mais uma vez canal Brasil que sejam bem-vindos no canal hoje eu trago para vocês uma dica essa dica aqui é acho que muita gente sabe um real 2017 porque sete mil sete mil valores de catálogo estão falando em 12 10 12 mil Será que você já viu essa moeda ou tem ela como identificar essa moeda com uma tiragem de 180 milhões 352 mil moedas a moeda que circula que tá ao alcance de todos não só dos colecionadores de todos os que mexem com moeda então antes de gastar sua moeda fique de olho nessa nessa dica que o canal vai dar mas antes você não é inscrito você está sendo convidado a se inscrever no canal não paga nada só tem a ganhar conhecimento né conhecimento para mim é dinheiro então você que não é inscrito já se inscreva já deixa um like se gostar do vídeo faça uma viagem no canal canal tem quase 2.500 vídeo gravado já é muito tempo muito vídeo nem é fácil gravar gente parece fácil gravar aí 45 minutos de vídeo mas é muito difícil muito difícil né mas eu eu gosto faço daqui com o maior prazer bom um real 2017 valor de catálogo sete mil a moeda existe ela tem alguma anomalia ou erro sim tem muita gente tá cansado de ouvir mas tem muita gente que não sabe né um real trouxe aí uma anomalia que pode valer de sete a doze mil reais e é muito simples você pega a moeda de frente e vira moeda em vez de vim aí finge vem valor de face a famosa bifacial saiu 2017 com o o o certificado de autenticidade que já vou mostrar pra vocês um real 2017 pega a moeda de frente girou bem o valor de face de novo então essa é a dica então de olho nas moedas aí já faz assim todas né essa que a gente consegue provar porque ela tá no catálogo né só o catálogo 2022 logo vai ter 2023 a gente vai atualizar todas as moedas de novo né a gente tem que ter os catálogos aí todos os anos antigamente era de dois em dois anos agora a editora aí e eles fazem até dois catálogos no ano só então você vê o sucesso que tá tendo aí as nossas moedas aí que circula em interessante é que circula circulando aí tem várias moedas aí que você pensa que até falsa né então essas sim tem deve ter moeda fossa com certeza por isso que a gente traz aqui o catálogo pra gente aprender também como identificar bom 2017 trouxe bifacial dois valores de face igual girou vem de novo um de ponta cabeça ainda que a reversa invertida foto da própria moeda bifacial com relação rotação invertida e certificado de autenticidade emitida pelo numismata opa cláudio patrick amato esse é fera verificar se não é emenda no disco evidencie ser uma alteração bom é claro que a gente só pensar um pouquinho deve ser uma moeda cerrada no meio de olho na borda e aí eles dá um jeito de fundir a moeda se tiver algum marca de de aduteração na borda com certeza ele é falso então fica de olho aqui tá o autenticidade né certificado que ela existe então de olho nessa moeda aí 2017 bifacial tem também outros aí 2008 2009 também tem bifacial mas a a nós mais para mim a mais rara é a que tem duas e finge esta me vale uma nota que tem duas e finge acho que vale seis mil também você olha a ser moeda opa essa câmera aqui tá dando já tá dando problema já pega a moeda é dois duas e finge de um lado e de outro então vídeo de hoje é esse aí pessoal muito obrigado pela atenção pela visita que deus abençoe cada um de vocês e até os próximos vídeos de hoje nessa moeda aí ou seja em todas elas valeu